A semana para o Flamengo não começou nada bem. Após a descoberta da lesão no joelho direito do atacante Pedro ter sido descoberta, e a divulgação da notícia pelo Flamengo ter acontecido muito depois, quase no final deste último domingo, a situação no clube não ficou nada agradável. Tudo isso porque o próprio jogador já sofria com dores, muito antes, desde a última semana, tanto é, que jogou na última quarta-feira, e se queixou de dores, sendo que isso foi dito e confirmado pelo próprio técnico Renato Gaúcho, que revelou essa informação, na entrevista coletiva que deu após essa partida da última quarta-feira, ao dizer que o atleta jogou com dores, e nós não sabíamos. Enfim, de acordo com informações da SPN Brasil, e alguns outros canais independentes rubro-negros, como a Rubro Neus e Paparazzo Rubro Negro, essa demora do Departamento Médico em informar a gravidade da contusão, acabou irritando o atacante Pedro, e que segundo informações, do clube, o Flamengo não informou o exame de Pedro cedo, ou seja, após a vitória sobre o Juventude, no ato das dores do atleta, porque preferiu retardar a informação, de que o atleta precisaria operar. A divulgação só teria acontecido, após uma pressão do próprio Pedro. Em contato com o DM do Flamengo, eles negam que isso tenha acontecido por pressão do jogador, mas sim, que foi uma decisão tomada em conjunto. Novamente de acordo com a SPN Brasil, o Flamengo afirma que participou em conjunto da decisão da cirurgia, mas, foi Pedro quem decidiu ir atrás de um profissional de fora, e optou pelo processo cirúrgico. Pedro já fez a cirurgia, com o Dr. Luiz Antônio Vieira, acompanhado pelo médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, nesta última segunda-feira, às 19h, no hospital Copa Star, conforme o planejado. A artroscopia feita para o reparo da lesão no menisco medial do joelho direito, do atleta, e ocorreu tudo bem, graças a Deus. Após a operação, o atacante postou na redes sociais, a sua atual situação no hospital pós-cirurgia, para agradecer a todos, que o apoiaram e torceram por sua recuperação. Abre aspas, vamos ao próximo passo. Obrigado a todos pelo carinho e apoio. A força de vocês me dá tranquilidade, e me enche de confiança, para voltar o mais rápido possível. Deus está cuidando de tudo, fecha aspas, disse o jogador. O atleta já foi liberado, teve alta ontem. O início de sua fisioterapia, está previsto para hoje. Agora que já está tudo feito, então já está tudo certo no clube. Correto. Não exatamente pois o fato do jogador, ter consultado a princípio sem motivo de preocupação, um médico fora do clube, que o levaram a fazer com certa necessidade essa cirurgia, para tratar a lesão no menisco medial. Fez com que o Flamengo, ligasse o alerta, sobre possíveis erros no departamento médico do clube, pois os exames feito pelo clube, não detectaram gravidade, mas sim, o médico pessoal do atleta. Isso foi no mínimo estranho, ao acontecer em um clube que tem uma reputação de ter excelentes médicos nestas áreas, de modo que até mesmo, outros atletas de fora do Brasil, vêm serem atendidos na Gávea, por esses mesmos médicos, que conseguem através do Flamengo, ter sempre os melhores equipamentos possíveis, para realizar ótimos trabalhos, pois clube não mede esforços, para ter os melhores aparelhos do mundo. Só para se ter uma ideia, esse ano o clube, conseguiu obter quatro equipamentos avaliados em 300 mil reais cada um, ou seja, 1,2 milhões, em equipamento que ajuda na recuperação dos atletas. Tudo isso, só esse ano, ou seja, juntando com os anos anteriores também, o clube não mede esforços para atender, e cuidar de seus atletas com excelência. O fato é, que devido a essa grande confusão, e repercussão que teve com esse caso específico do Pedro, que não é normal no clube acontecer, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, fez uma reunião nesta segunda-feira, com a equipe médica do clube, para entender o ocorrido, e cobrar possíveis erros no diagnóstico do atacante. Ninguém, sabe que de fato aconteceu nesta reunião, pois até o momento, nenhuma nota oficial do ocorrido, foi revelado pelo Flamengo. Mas seja o que for que aconteceu nesta reunião, certamente foi grave, pois a assessoria de imprensa do rubro negro, marcou uma entrevista coletiva para o dia seguinte, ontem, às 13 horas pelo horário de Brasília, na FlaTV, com o vice-presidente do clube, Marcos Braz. O dirigente responderia as perguntas de maneira online, que seriam enviadas, pelos jornalistas. No entanto, a coletiva atrasou duas horas, e do nada, o link foi removido. Sem nenhum aviso prévio, a assessoria de imprensa do clube, informou o cancelamento da notícia. Todos nós esperávamos um esclarecimento sobre o assunto, mas não tivemos, e agora a repercussão aumenta mais ainda. De acordo com a apuração do portal, Goal, um dos motivos do cancelamento da entrevista, foi uma divergência entre os membros da diretoria, que acarretou, o cancelamento da entrevista coletiva do vice de futebol do clube. Já de acordo com o site GE, a ordem para abortar a coletiva de imprensa, partiu do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que se mostrou contra, alegando que o foco deve ser total na semifinal da Copa do Brasil, desta quarta-feira, contra o Atlético Paranaense, devido a isso, deu ordem a Brás, para que a coletiva de imprensa, fosse cancelada. Duas horas após o horário marcado, o Flamengo confirmou o cancelamento da coletiva. O fato é, que agora que a bomba estourou, enquanto o problema não for resolvido, o assunto vai continuar, gerando polêmica em plena véspera de jogo importantíssimo, que é a semifinal da Copa do Brasil. Tenso isso. Neste último final de semana, o lateral esquerdo rubro-negro René, revelou nas redes sociais, que poderá mover uma ação contra alguns torcedores rubro-negros. René foi o autor do único gol do Flamengo, na derrota para Fluminense por 3 a 1, em jogo realizado neste último final de semana, mas mesmo assim, o jogador permanece, sendo mais criticado do elenco do Flamengo. Neste último sábado, após o término do jogo, o lateral foi alvo de xenofobia nas redes sociais. Infelizmente, esse ataque xenófobos contra o René, não são inéditos, pois em 2019, após a derrota do Flamengo para o Emelec, na época pela Libertadores, o jogador foi chamado de Paraíba, em suas redes sociais. Recentemente, através de sua assessoria de imprensa, o jogador lamentou profundamente saber que ainda existam pessoas promovendo esse tipo de atitude e pensamento amparadas pelo anonimato da internet e, além disso, de se estar analisando o ocorrido, e não descartou tomar medidas judiciais contra esses torcedores. Para quem não sabe o que é xenofobia, é a desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuíza, ou pelo que é incomum, ou vem de fora do país. Tem relação também à aversão, ou a profunda antipatia em relação à cultura, hábito, etnias ou religião diferente. A equipe do Folha Rubro Negra, assim como René, também lamentamos profundamente que ainda exista pessoas que sejam assim. Pessoas assim, são criminosas e devem pagar pelo crime, que fizeram de forma dura, e sem piedade. Aliás, pessoas assim não são pessoas, não são gente, tão pouco ser humano, mas sim animais. Fica aqui toda nossa solidariedade, carinho e respeito ao nosso lateral, René. Respeito é bom, e todos nós queremos e merecemos. O principal patrocinador do Atlético Mineiro, e membro de um órgão colegiado que administra o galo, Rubens Menin, ironizou o Flamengo ao falar sobre a criação de uma possível liga nacional, organizada pelos próprios clubes. O dirigente escreveu, abre aspas, eu sou favorável à, criação da, liga, tá? Tem que ter união. Não adianta cada um fazer o seu, não tem jeito. O mandorinha não faz verão. O Flamengo tem que ter um pouco de humildade nessa hora, porque é o único time, que está querendo voar por conta própria, e não voa, fecha aspas. Menin concluiu dizendo, abre aspas, não pode o Flamengo ganhar tão mais que os outros. Pode ganhar mais, porque tem mais audiência. Tudo bem. Aí vem a competência. Ganha mais porque tem um desempenho esportivo melhor, que é o que se faz na Fórmula 1, fecha aspas. Disse o Cartola do Galo. Enfim, o fato, é que todos não têm a mesma competência que o Flamengo tem, pois time enorme, demonstra sua grandeza, tanto dentro das quatro linhas quanto fora. O Atlético não tem a mesma competência para fazer o mesmo, porque não tem a grandeza do Flamengo. Tão poucos torcedores do Flamengo, que já não é mais, uma nação há muito tempo, pois crescemos mais ainda, e viramos um continente. Já dizia no passado, o próprio ex-presidente do Galo, Alexandre Calil, abre aspas, se, arrumarem o Flamengo e o Corinthians, acabou o futebol brasileiro, fecha aspas. Enfim, depois dessa, preciso dizer mais nada. Né? Nesta última terça-feira, segundo informações dada, pelo vice de Relações Externas do Flamengo, Luiz Eduardo Bapitista, o BAP, em sua conta oficial, no Twitter. As autoridades uruguaias decidiram ampliar a liberação de público, na final da Libertadores 2021, entre Flamengo e Palmeiras, no dia 27 de novembro, para 75% da capacidade do estádio centenário. Anteriormente, as autoridades do Uruguai haviam liberado apenas 50%. Agora com esse aumento da capacidade, as diretorias dos dois clubes finalistas da competição, já realizam reuniões com a Comebol, para definir questões operacionais para a decisão. Vale ressaltar, que o estádio tem capacidade máxima, de 60.235 mil torcedores. Com sua capacidade caindo para 75%, o público presente, poderá ter até no máximo, um pouco mais de 45 mil torcedores. O volante Hugo Moura, desembarcou no Rio de Janeiro, para se apresentar ao Flamengo, após rescindir seu contrato com o Lugano, da Suíça. O jogador, chegou no clube suíço em julho, mas logo se despediu sem disputar sequer uma partida, pois não foi inscrito pelo clube no campeonato nacional, porque os novos donos promoveram reformulações. O Flamengo prepara o atleta, para fazer parte do elenco em 2022, pois nesta temporada, o atleta não poderá entrar em campo pelo Flamengo, em virtude das inscrições no qual o clube joga, já terem passado do período para novas inscrições. No entanto, mesmo assim, a diretoria carioca, entendeu que aceitá-lo de volta, para que ele possa manter a forma física no clube, assim como ser preparado para 2022, será melhor do que deixá-lo na Suíça. O Lugano contratou Hugo Moura, no começo de agosto, a pedido do técnico brasileiro Abel Braga, que comandante o time suíço, porém, durante o processo de chegada do volante ao time, o clube foi vendido para um grupo de empresários, que decidiram fazer reformulações, e com isso, demitiram Abel, após ter comandado o time em cinco jogos. Em entrevista ao Portal Gé, o vice de finanças do Flamengo, Rodrigo Tostes, não garantiu a renovação do Flamengo, com a fornecedora de material esportivo, Adidas. O dirigente revelou que o clube rubro-negro, está realizando estudos, para a criação, de uma marca própria, pois segundo o dirigente, o Flamengo não é um clube que vende sem camisas, vende milhões. De olho na massificação do futebol feminino, em todo o país, o Flamengo iniciou uma rede de apoio a projetos no município do Rio de Janeiro, voltados totalmente para a modalidade. Nesta primeira fase de implementação, serão seis contemplados, começando pelo Zico 10, localizado no CFZ. Na última semana, o coordenador André Rocha, esteve no local, e entregou um manto sagrado nas mãos da coordenadora Simone Lourenço, e logo já bateu um papo com algumas meninas, e seus responsáveis, para explicar como vai funcionar. Depois da conversa, André acompanhou o treinamento no gramado. O Centro de Formação e Fomento, ao futebol feminino Zico 10, começou em 2020, alocado no Centro de Treinamento do Galinho de Quintino. O projeto é consolidado, participa de campeonatos federados, em parcerias e atende garotas dos 12 aos 20 anos de idade. A ideia é trabalhar bem a formação das atletas, para que elas possam, se desenvolver, incluindo na área de estudo, com o objetivo de fazer com que as meninas, sigam outras carreiras além do futebol. Outro pilar do projeto, é a qualificação dos profissionais envolvidos. Lembrando que hoje tem Mengão. A equipe fez seu último treinamento ontem, em preparação para a partida que ocorrerá hoje, contra o Atlético Paranaense. O destaque positivo desse último treino, foi o retorno da dupla, Bruno Henrique e Gabigol, que treinaram normalmente, e vão para o jogo de hoje. Felipe Luiz também treinou normalmente, e deve ir para o jogo. A novidade ficou por conta, do retorno do zagueiro Davi Luiz aos treinos com seus companheiros. O zagueiro treinou bem, porém, como não está inscrito na Copa do Brasil, o zagueiro só deve retornar aos gramados, no jogo do final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Partida válida, pelo jogo de volta, na Copa do Brasil, no Maracanã, com 50% da capacidade do estádio liberada, com os devidos protocolos sanitários. O ganhador avança para a final, e decidirá o título com o vencedor da partida entre Atlético Mineiro e Fortaleza. O jogo do Mengão, será transmitido em rede aberta, ao vivo às 21h30, pelo horário de Brasília, pela Rede Globo, menos no Ceará, e em Minas Gerais, com exceção de Juiz de Fora, e também em rede fechada pelo Sport TV, e pelo Premiere. A Flá TV, a partir das 19h30 pelo horário de Brasília, irá fazer o pré-jogo com imagens, e o jogo ao vivo em áudio.